Eu venho aqui, esse microfone também, para falar desse aspecto tão importante da nossa cidade, que é a mobilidade. E, desde o início do mandato, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, a gente já vem debatendo isso, a comissão então presidida pelo vereador Wesley, onde nós fizemos diversas audiências públicas, conversamos com diversos especialistas e enxergamos que falar de restauração da mobilidade da cidade passa a romper com alguns paradigmas. A gente, de fato, está atrasado, a gente está preso a um passado, a gente está preso a uma estrutura, um contrato que não consegue produzir os efeitos e a população, na ponta, não é bem atendida. Falar do projeto 446 não é só falar, de fato, de tirar o dinheiro dentro do ônibus, porque esse é um aspecto fundamental. O cidadão tem que embarcar já com a tarifa dele resolvida, seja por um débito automático numa conta de cartão de crédito ou qualquer outro tipo de sistema de pagamento. Ele já pode ter várias formas de ter o acesso ao transporte público, não é colocar o motorista ali fazendo troco com o ônibus lotado, com uma fila lotada. Nós precisamos de integrar sistemas. Você pode vender passagem, professora Marli, pela internet, você pode ter diversos tipos de integração, mas hoje o sistema é todo fechado. Então, trazer a perspectiva da bilhetagem eletrônica, o sistema de pagamento, por uma perspectiva realmente de pluralidade, de concorrência entre empresas que queiram prestar esse serviço, é fundamental para a gente melhorar a plataforma de uso do cidadão no sistema de mobilidade. Eu espero ver um dia realmente as pessoas que são, por exemplo, eventuais no sistema, que ao chegar no ônibus não sejam um problema. Às vezes aqui, vários podem não usar o ônibus todo dia, mas na hora que vão usar, vira um problema na vida deles. Você não tem, às vezes, o dinheiro para pagar com valor trocado, ou, às vezes, você tem que, de fato, se antecipar em baixar um aplicativo que tem que cadastrar uma senha, que tem que fazer uma recarga, que tem que fazer tanto procedimento, que, no final das contas, a pessoa acaba utilizando o caminho mais rápido de usar, por exemplo, um serviço de transporte por aplicativo. Então, é fundamental a gente trabalhar aqui pela aprovação do projeto 446. Parabenizo todos os vereadores que foram signatários. e, realmente, que a cidade entenda que mobilidade é uma pauta prioritária. Se a gente não tiver uma bilhetagem inteligente, teremos mais e mais ainda dificuldade de integrar os modais de transporte. Hoje, BH, temos ônibus e temos uma linha de metrô, mas, no futuro, a gente pode ter outros tipos de plataforma. E o objetivo é que a pessoa possa sair de um ponto ao outro e, assim, permitir não só agilidade, mas uma otimização, de fato, da nossa rede de transporte. Então, parabenizo os autores e, em caminho, de antemão aqui, o voto sim no projeto. Obrigado, presidente.